O noticiário sobre o Oriente Médio está cada vez mais intenso, inclusive por causa do bombardeio que aconteceu com a morte de pelo menos 45 pessoas. Mas não chama também a atenção uma reportagem de capa publicada no jornal de Jerusalem Post, que é o jornal israelense, dizendo o seguinte. Pesquisa diz que 64% da população de Israel é contra a existência de um Estado palestino. Foi publicado diante de uma pesquisa e diante de um agravamento da crise naquela região. Para a gente conversar um pouco a respeito disso, poder entender o atual estágio da situação no Oriente Médio, nós então estamos aqui com a participação do nosso convidado nesse momento, que está aqui conosco, que ele é professor. E ele vai trazer essas informações que a gente precisa. Professor James Onning, professor de Geopolítica da FACAMP. Professor James, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite, Heródoto. A gente está realmente numa situação cada vez mais dramática e isso preocupa bastante a humanidade. Professor, essa pesquisa publicada aqui pelo Jerusalem Post, dizendo que 62% de entrevista são contra a implantação de um Estado palestino. E te surpreende esse número ou não? De certa forma, sim, Heródoto. Porque, automaticamente, acreditávamos que a guerra poderia ter o efeito de, vamos dizer assim, encaminhar a população israelense para a busca constante da paz. Mas, infelizmente, a construção histórica desse processo, que remonta a mais de 70 anos, está chegando num ponto muito, muito crucial, onde o ódio não tem mais como ser apagado. E, portanto, eles entendem que, enquanto israelenses, eles precisam lutar por suas terras, já que o outro lado não aceita a existência deles. Quando, na verdade, já se tentaram outras alternativas e que poderiam ter dado certo. Então, eles acreditam, infelizmente, que a existência de um Estado palestino significaria a negação de um Estado israelense. Professor James, o fato, então, do governo de Israel também ter reconhecido, ontem, através do seu primeiro-ministro, que foi um terrível engano, bombardeio, daquelas pessoas que estavam refugiadas lá na cidade de Rafaz, na faixa de Gaza. Isso... Como é que isso repercussiu na opinião pública mundial? Foi aceito, não foi aceito? Está havendo cada vez mais pedidos para que a guerra seja suspensa? Como é que é? É... Heródoto, o ponto principal é que não foi a primeira vez que isso aconteceu durante esse conflito. Vários funcionários da ONU, jornalistas, Uma equipe de uma ONG especializada em alimentos, recentemente, também foi vítima de um ataque dito, um erro fatal, infelizmente. Isso tem criado, então, uma situação de desconfiança quanto à eficiência da operação israelense. Nós sabemos que existem dois lados, um lado que é caçar os líderes do Hamas, como eles têm dito a todo momento, e um segundo lado, que é um projeto um pouco mais perverso, que está há semanas, meses, massacrando pessoas indefesas em nome desta caça. Então, automaticamente, criam repercussões em toda a comunidade internacional, e todos os países que estão preocupados com o tema têm se pronunciado de maior ou menor monta. Por exemplo, ontem, na Turquia, muitas pessoas foram para a frente das representações israelenses, protestar contra esse ataque. E isso aconteceu na Jordânia também, estão pipocando manifestações cada vez mais incisivas, e automaticamente os líderes mundiais estão se sentindo pressionados, porque é mais um erro dentro desse processo, desta triste guerra que nós assistimos. Professor James, as negociações estão suspensas nesse momento? Há alguma negociação em andamento? Há alguma expectativa de um novo encontro, ou no Cairo, ou no Catar, para tentar colocar um cessar-fogo em andamento? Heródoto, hoje estava marcado o início de uma nova rodada de negociações. Ainda não temos informações se realmente ela vai acontecer, se realmente ela vai se efetivar, mas os líderes catares estão dispostos a levar a proposta palestina, a proposta do Hamas, para a mesa de negociações no Cairo. Infelizmente, nas últimas horas, surgiu a notícia de que houveram escaramuças na fronteira entre Egito e Israel, um pequeno tiroteio, que foi um incidente também, entre tropas egípcias e israelenses, abrindo um pequeno, mas preocupante e flanco, de expansão desse conflito. Então, automaticamente, hoje vai ser um dia muito importante, porque eles vão ter que dimensionar tudo isso que está acontecendo, Heródoto, para ver se eles vão se sentar à mesa. Infelizmente, a minha expectativa é um pouco pessimista. Mesmo com essa pressão internacional, por exemplo, de alguns países europeus reconhecerem a existência de um Estado palestino? Sim. Mesmo assim, Heródoto, eu acredito que vai ser muito difícil, porque o governo de Israel está partindo para atitudes unilaterais e não está se preocupando com a repercussão de tudo isso, ou, se está se preocupando, não está efetivamente atento ao que está acontecendo. Israel caminha para o isolamento internacional. Israel caminha rapidamente para um isolamento que pode comprometer o futuro econômico e político do país. Isso, acrescido dessa notícia que você nos traz, de que os países europeus podem realmente efetivar esse reconhecimento, como a Espanha já noticiou, e a Irlanda e a Noruega devem fazer em breve, isso coloca uma pedra no caminho de Israel, que eles não vão conseguir ultrapassar, em tão pouco tempo, tantas embaixadas israelenses esvaziadas, quando seus embaixadores são chamados de volta a Tel Aviv para relatar o que está acontecendo em cada um dos países. A situação tende a progredir e as pressões tendem a aumentar. Infelizmente, nos últimos dias, a coisa se transformou em uma coisa fora de controle, justamente porque o Hamas também tem aguçado os seus ataques. E isso também tem se transformado em uma ferramenta de defesa dessa população palestina, que não é aceita pelo governo israelense. Professor Gênes, mas é possível também avaliar de que essa população está sendo usada como um verdadeiro escudo humano pelo Hamas? Heróto, eu não descarto isso, nunca descartei, acredito que em determinados momentos dos combates pode ter acontecido isso, mas se somarmos a questão histórica de 70 anos de conflito, essa população também está colocada como uma população militante, uma população que quer lutar pelos seus direitos, que quer manter as suas terras, que quer manter a sua autonomia nesses territórios históricos, muitos deles já usurpados pela formação do Estado de Israel. Efetivamente, nos combates sim, mas eu acredito que a formação política do próprio povo palestino, mesmo vivendo essa situação tão limite, ela também demonstra um comprometimento com a luta. Portanto, em determinadas situações de combate, talvez sim, mas na maior parte das vezes, eu acredito que essa população está engajada nessa luta. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Heróto, até uma próxima vez. Professor James Olin, professor de geopolítica da FACAMP, explicando aqui pra gente. Olha, se você quiser mais detalhes a respeito da pessoa que você tem, você abre lá na internet, lá fácil, o jornal Jerusalém Post, que tem lá, então, essa pesquisa de opinião em Israel em relação à formação de um Estado palestino.